Japão, um país de muitas tradições, culinária saudável e belezas admiráveis. Hoje vamos pintar uma cena com o famoso Monte Fuji ao fundo, um pouco dos traços exuberantes da arquitetura japonesa e a delicada Sakura, a flor da cerejeira que é, sem dúvida, o maior espetáculo natural da primavera. Meu nome é Marília, eu sou artista plástica. Bem-vindo ao Pinturama, onde cada tela eu faço para você, como uma história contada com arte. Eu começo passando barbante encharcado com a tinta que eu faço. Essa é a técnica de pintura que eu desenvolvi para o meu trabalho. Eu uso barbante de algodão, óleo orgânico e pigmentos naturais de terra, só. E aí Amém. 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 Estamos quase terminando esse quadro. Saiba que você encontra essa e muitas outras pinturas aqui do canal na loja online do Pinturama. O link está aqui embaixo na descrição. Dá uma olhadinha lá que tem muita coisa legal. Desde reproduções em telas até acessórios para o seu dia a dia. Tudo com qualidade de museu e a gente entrega para o mundo inteiro. Agora vamos ver como o quadro ficou? Curtiu? Se inscreve, compartilha, comenta. Me dá uma sugestão do que mais você gostaria de me ver pintando. Continue assistindo. Até a próxima!